Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Eu também gostaria de comentar com vocês sobre um questionamento da comunidade que estamos enfrentando com bastante problemas, que é a qualidade do transporte coletivo no município de Itapos. Nós estamos enfrentando uma frota sucateada. Nós temos poucos ônibus que oferecem um transporte digno aos seus usuários. Nós tivemos relatos de ocorrências de problemas no trajeto, atrasos nos percursos. Então, a nossa bancada, na próxima segunda, nós vamos estar fazendo umas providências, talvez já direto, de repente, Marcos, na audiência do dia 20, entregar direto para o DAI essas questões. Então, é um problema muito sério que está acontecendo. Eu enfrentei isso no sábado, o ônibus estragou. Ouvi vários relatos dentro do ônibus. Tive que pegar uma baldeação, descer na esquina de Itapos. E depois surgiram muitos relatos ali que aconteceram exatamente no nosso trajeto. A Itapos, a Macuã, o interior do município também. A Itapos não foi concluída. O edital de licitação previa a colocação de tachões no eixo da rodovia. Previa a colocação de placas informativas de animais silvestres nas margens dessa rodovia. E outras questões, curvas, ultrapassagens, não estão sinalizadas lá na ABS. E provavelmente o valor tenha sido pago à empresa que fez, que concluiu a rodovia e a obra não foi concluída.